Sim, eu posso ver todo mundo, acabou chorar e ficou tudo lindo De manhã eu sei, tudo cacaca, na fé, fé, fé No bubuli lindo, no bubuli lindo No bubuli lindo No bubuli lindo No bubuli lindo Talvez, pelo buraquinho, invadi minha casa Me acordou na cama Tomou meu coração E sentou Na minha mão Talvez, pelo buraquinho, invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou meu coração E sentou Na minha mão Abelha, abelhinha Acabou chorar e faz um zum pra ver Faz um zum pra mim Abelha, abelhinha O escondido faz bonito Faz um zum e mel Faz um zum e mel Faz um zum e mel E ainda De lambo já tem O carnaio Presente nas poucas Acordando toda a gente Tão suave Bebe Que suave E ainda De lambo já tem O carnaio Presente nas poucas Acordando toda a gente Tão suave Bebe Que suave E se A abelha, a carnaio Acabou chorar No meio do mundo Respirei ao fundo Foi-se tudo Pra escanteio Fim só pra lagoa e dançar que é boa Fiz um zumbi pronto Eu fiz um zumbi pronto Fiz um zumbi pronto Eu fiz um zumbi Eu fiz um zumbi A CIDADE NO BRASIL immer é em e e e Fiz um zão e pronto Eu fiz um zão e pronto Eu fiz um zão e pronto Fiz um zão e pronto Pronto